Borel, Borel, Bumbo, Bumbo Borel, Borel, Bumbo, Bumbo Bota a palma na mão na chão, na chão, na chão, na chão Bota a palma na mão na chão, na chão, na chão, na chão Bé, pé, 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 pé F, Pela, trempada, rajada de febra acima deles Porra, mas tá aí naquele bequebo Mas tá aí naquele bequebo Chamo, 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 ch Bota a palma na mão na chão Bota a palma na mão na chão Bota a palma na mão na chão Bota a palma 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 na chão Foda, 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 foda. Agora é o Foda, 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 foda.